A internet obrigada pela sintonia, agora faremos a canalização do meu amado Arcano de Metatron na irradiação desse novo ciclo, Novas Escolhas, é o título que ele deu para essa energia. Tivemos a Páscoa de Renascimento, mas ainda estamos na egrégula da Lua Cheia, que é a Lua de abundância, plenitude, amor incondicional, então vamos estar cada vez mais próximos da energia do nosso próprio coração. Vamos fechar os olhos, nos concentrando em nossos corações. Estamos mais uma vez reunidos, no nome de Deus Pai Todo-Poderoso, agradecendo a presença de nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, irmãos e proletários, membros da Grande Morte Branca Universal. Oferecemos às irradiações e beijões desses momentos a vitória da humanidade, para que juntos possamos criar a paz. Bem amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em Vosso nome e sermos grandos. Bem amados seres presentes, nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, irmãos e proletários, membros da Grande Flamengo Branca Universal. Que juntos, no compromisso com a nossa verdade, possamos ancorar a percepção de um novo ciclo, para que se cumpra em nós a renovação, o equilíbrio, o discernimento, a sabedoria e o poder maior da iluminação individual e proletária. Pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais do Brasil, desde o novo milênio, aos dirigentes governamentais que vão assumir o Brasil em 2019, aos países em conflito em guerra, para que tudo seja rapidamente transmutado em luz. Visualizemos no centro do universo um turbos azul que desce e envolve cada um de nós, na chama da proteção do bem amado Arcanjo Minel. Na planta de nossos pés, plataforma de luz violeta, que transmuta e purifica tudo em nós a nossa volta, que não seja harmonia, equilíbrio, paz e luz. Visualizemos ao redor de nossos corpos o círculo de luz, azul, dorado, rosa, branco, verde, rubi e violeta que se espanham e envolvem a humanidade. E vamos abrir nossos corações com um grande sol rosa na chama do amor, irradiar a amor incondicional ao centro de nossa Mãe Terra, ao Espírito Graia, a todos os seres elementais da natureza, fogo terra, variéter, aos reinos tridimensionais, sobrenatários, a todos os seres de luz. Invocamos pelo poder, presença e bênção de todos os seres da grande natureza e contraversal para que se cumprem em nós a vontade divina. Salve, do Senhor, em sabores da paz, salvando a luz, os povos, aprendendo a vontade do amor incondicional ao centro de nossas consciências, para todos os seres, ao fim, através da fé, a energia crítica e a precipitação. Que na força que reaviva os nossos corpos sutis possais encontrar o propósito divino e, na luz da vossa própria força interna, manifestareis o processo intuitivo como a vossa realização pessoal e planetária. Através de todos os ciclos da Mãe Terra e através de todos os ciclos humanos, a humanidade atinge a percepção verdadeira através da luz. Que a consciência crítica retorne e que no sagrado possais professar a vossa energia que vislumbra o novo augurecer. Visualizeis acima de vossas cabeças o grande sol do lado que vislumina a luz solar, para abatir a vossa presença, eu sou, possais buscar o renascimento em ação. Em nome do poder de vossos guias espirituais, salto-os, reiça, a força, a paz, salto-os, reiça, a força, a paz, salto-os, reiça, o reiçao, a presença de Pai, que por Deus eu sou, para a branca em vós. Amados filhos, realizeis nós, vossa cabeça, uma grande malta que se expande e morrer a humildade, a partir da sétima esfera de luz, todos os reinos busquem a verdadeira alquimia na transformação de vosso passado e na luz que traz o poder do eterno agora. Através do reencontro, manifestareis o eterno. Na chama que simboliza vossa própria força e poder, personificareis as sintonias que reúnem esforço através da fé. Visualizeis à nossa frente o que na Terra, na chama verde da cura, dourada de uma nova consciência, na letra da transmutação e branco da paz, para que todos os seres reacendam através de novos ideais toda a força notriz que encorre o propósito divino e assim se liberta de tudo o que não mais condiz com este novo momento, para que todos possam ouvir a chama do amor incondicional, libertando tudo o que é ilusão, e manifestando as irradiações da verdade absoluta através do indivisível, onde todos deverão ecoar as irradiações mestras da simbologia única ao poder da transformação. Visualizeis através do rosto afrontal, um grande padrão de luz, o grande trânsito da sala, toda a vizinhança, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Brasil, América Central, América do Norte, Ásia, Europa, África, Oceano e Oceanos. Toda a terra está nesse momento, se nem o primeiro padrão de luz, transmutada a dor, espada, universal, para todos os seres que podem buscar através do amor incondicional, o reino sagrado. Visualizeis o vosso charro frontal, um grande padrão de luz verde e esmeralda onde se desiste essa sala, a toda a que esse dentro é o verde da cura, a toda a que esse hospitais, a todas as que não tenham leito, a todos os membros espíritas, mentais, espirituais, astrais, que todas as forças sendo transmutadas no nome da luz, para que no renascimento, possais sustentar a energia incluída através do poder maior de vosso novo ciclo, na sintonia da abundância e da plenitude, através do ato maior que renuncia ao medo, e as energias que não condizem com esse novo tempo de paz. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade, transpassado no poder da chama violeta, dirigentes governamentais e líderes do Brasil, o Deus do novo milênio, transpassados no poder da chama violeta, dirigentes governamentais que estão assumindo o nosso país em 2019, transpassados no poder da chama violeta, que a força do fogo, da purificação, do perdão, da misericórdia e da boa nova, renuncie em tudo o que é ilusório, e atinja nas energias que se fazem necessárias, para que todos manifestem a força máxima do equilíbrio, através da unidade infinita, através da paz. Impostaremos alguns momentos para que possamos dar prosseguimento a estes dias de luz. Amor e luz, eu sou o Sangerino. Amados irmãos, nesse momento de mudanças e escolhas, que possais ser o fortalecimento do vosso livre-arbítrio, na energia da grande Oceangélica, reencontrareis o bálsamo maior da vossa fé, sustentados pelas irradiações que anunciam esse novo ciclo, manifestareis o sentido da igualdade. Igualdade de devoção, igualdade das vossas intenções, igualdade de vossas atitudes concisas, igualdade na celebração ao vosso poder, igualdade no propósito em servir, a irradiação onipresente do poder supremo de Deus, Pai e Mãe, para que a luz retorne no sagrado e manifeste o verdadeiro ponto de conexão entre todos os seres setientes e todos os reinos adormecidos que despertam para esse novo momento um planetário a partir da luz de Vesac de 2018. A força que é compartilhada através da luz renasce. A sincronia do amor incondicional equaliza todas as emoções humanas. Que possais entender que todo o compromisso com a vossa unidade está centrado na luz, está manifestando a luz e vem da própria luz. Porém, o ego-personalidade afasta o mental humano das irradiações concisas do potencial ilimitado. O ego humano confunde a percepção onde todos deverão mais uma vez estarem conscientes das decisões em decidir e escolher, do discernimento e do poder que traz a consciência, do propósito divino na fé e da chama que elucida a irradiação de um novo ciclo, para que todos recomecem a cada instante um novo despertar e abracem a verdadeira energia crística do ilimitado, para que no propósito da vossa bem-aventurança, possais sustentar as energias que flamejam, a sintonia única do amor compassivo e a luz que destitui a ilusão, que transmuta a ilusão e a força que destortiva a verdade da própria alma. Vossos pactos de alma são sustentados pela luz. A força do amor incondicional é a verdadeira linguagem. O ego humano confunde, o ego humano assume, presume, que vários seres encarnados têm o poder de dominar, têm o poder de inferiorizar ou mesmo de determinar outras vontades alheias. Que possais entender que a vontade de Deus, pai e mãe, a luz, a vontade dos universos é o crescimento e a evolução. E a energia que determina essa força intrínseca, sintonizada no ego-personalidade, traz a violação das leis universais. As irradiações do Festival de Besapia 2018 trarão à tona a luz do discernimento, a luz da consciência, a luz da revelação, a luz da própria verdade. Em sintonia com o caminho do meio, todos os seres deverão caminhar lá do lado, não mais subjugando ou julgando, mas assim compreendendo a verdadeira paz e assim assumindo a energia da personalidade crística, o poder da mente crística, que tudo irmana, a força que tudo abençoa, a sintonia que tudo consolida, o eixo maior que traz o poder, o propósito da vossa nova terra que sustenta novos ideais. Todos os seres, cada vez mais próximos às energias da devoção, buscam a espiritualidade. Mas o que é a verdadeira espiritualidade? A espiritualidade é o caminho da conexão com o vosso propósito de alma e com o propósito com o divino. A luz do poder que renasce e a luz do eterno que reconhece todas as grandes oportunidades através da paz plena. Na energia do reequilíbrio, potencializareis o vosso caminho. Na luz do vosso silêncio, encontrareis o bálsamo no mergulho constante. Na chama do vosso livre-arbítrio, abraçareis todas as grandes oportunidades na jornada evolucionária, para que possais assim buscar a verdadeira sintonia que se compromete a servir a vossa vitória e verdade na maestria e na iluminação. O caminho da iluminação pertence a todos os seres encarnados, em todos os reinos, mineral, vegetal, animal e luminal. A celebração, a força que comunga os preceitos maiores de fé, renascem através da determinação do caminho. O propósito livre-arbítrio traz o verdadeiro poder, a sintonia da igualdade celebra a energia da compaixão. A força que reverencia a onipotência da paz, retorna no sagrado para que todos os seres sejam arautos deste novo tempo e possam protagonizar a força que reescreve uma nova história da humanidade, mais consciente e certeira nos caminhos do discernimento e nos caminhos do respeito mútuo. O livre-arbítrio traz à tona a sintonia e o reconhecimento de vossos propósitos de vidas ancestrais, as energias que personificam não apenas a disciplina diária, mas o caminho único do poder da transformação. A luz que ecoa em todos os reinos, a força que direciona todas as formas vitais, a luz do poder que traz a verdadeira luxura da divindade para que todos sejam consagrados, abençoados e iluminados pela força da graça divina a cada alvarecer. A energia do poder é a força que determina este novo ciclo e radiação fundamentada na energia máxima do milagre, força da graça que determina a energia da renovação, luz da sabedoria que compreende e abraça e eterniza todos os seres a estarem cada vez mais próximos da luz da própria força através do prana. A energia do better que tudo cria do nada aparentemente tendes nada e através da respiração tendes tudo. A luz do poder da vossa inspiração e da vossa expiração conscientes trazem à tona a manifestação. Que possais então entender que o desperdício de vossas respirações deverá ser curado rapidamente e na chama da vossa atenção no ato de inspirar e expirar deverá revelar a vida toda a força que flameja a sintonia da equanimidade onde todos deverão estar dispostos a servir à disciplina onde todos estarão abertos ao discernimento onde todos conscientemente abraçarão a verdade absoluta em nome da sabedoria ancestral para que a força do fogo da purificação através da chama violeta da transmutação liberte e impere e para que todos renunciem todas as energias ilusórias e manifestem apenas o tratado maior que neste momento reescreve o direcionamento único da igualdade através do poder e do amor incondicional hoje a humanidade se perde nas lutas egoicas o ego não vai a lugar nenhum a energia da alma deste momento predomina para que todos os seres retornem ao sagrado para que na luz do mergulho constante possais buscar um novo abonecer para que nas irradiações que se libertam de tudo que não mais condiz com este novo tempo e espaço possais continuar desconferindo que através da vossa razão tridimensional nem sempre chegareis aos vossos resultados porém através do vosso coração que tudo sabe sente e ao vosso cérebro verdadeiro atingireis a luz e a vossa própria onisciência a força maior da vossa verdade e vitória ancorareis os preceitos das virtudes divinas e estareis libertos das ilusões do plano tridimensional todas as grandes graças ocorrem quando a humanidade expande a consciência e se abre para receber na força das oportunidades todos os espíritos iluminam através da devoção a energia que flameja a sintonia do contexto da recriação de paradigmas a cocriação deste novo ciclo é para que todos os seres estejam despertos e para que todos almejem buscar e sustentar a força da paz para que todos renunciem em tudo que não mais condiz com as irradiações do sagrado estejam cada vez mais aptos a servir a revelação revelação da onipotência revelação da unidade revelação da própria vida revelação do caminho 1 revelação da energia maior que traz a verdadeira paz com o graçamento de todos os reinos encarnados que se expandem e alteram vibrações para que possam atingir a determinação deste novo tempo que possais compreender que o plano espiritual atua sobre a egrégora do inconsciente coletivo da humanidade jorrando luz a cada instante para que os seres humanos conscientemente através da luz do livre-arbítrio estejam aptos a discernir e a escolher receber essa luz e manifestá-la na vida tridimensional não interferimos no karma alheio nem mesmo no livre-arbítrio alheio mas o homem que um dia foi sustentado pelas energias da força do ego e personalidade ainda se confunde com as leis universais repito nenhum ser tem o poder de definir a realidade de outro ser nenhum ser tem o poder de definir as escolhas de outro ser cada um tem sua própria razão e consciência cada um tem a sua própria força e poder no silêncio renunciando às ilusões de vossas mentes renascereis através do nosso tempo e espaço reconhecereis as grandes oportunidades vindouras estareis libertos de tudo o que vos impede o caminho do crescimento estareis aliados com o fortalecimento do princípio universal e ancorados na chama da vossa divindade manifestareis o milagre a cada oferecer a força da luz vos pertence a chama da consciência é a energia que eterniza o caminho humano a vossa longevidade e a vossa própria sintonia de cristificação sintoniza a irradiação mestra deste novo ciclo para que juntos possais determinar o caminho da unidade e da força do aprimoramento humano o ciclo crítico que atrai todos os chamamentos de mudanças necessárias para que todos os seres encarnados possam iluminar e assim cada vez mais decidir ouvir a voz do processo intuitivo através do poder da própria alma todos os seres atingem o chamamento único ao poder da transformação através da vossa transformação individual manifestareis o caminho da verdadeira força crítica rumo a vossa iluminação individual e a iluminação planetária nós cabe a cada um de nós da hoste angélica sustentar o sagrado sustentar os tronos de Deus através do fortalecimento da sintonia única no plano sutil para que a humanidade entenda a sutileza da espiritualidade e da vida tridimensional tudo está separado por uma energia de uma fímbria de um manto sagrado da força crítica da percepção verdadeira que possais entender a palavra a profundidade da palavra percepção perceber é a força que nos coloca a compreensão dos fatos ou das situações que ocorrem nas vossas vidas cotidianas deveréis perceber não apenas através da luz do ego personalidade e da vossa mente racional mas deveréis entender que deveréis assim avançar na vossa percepção verdadeira do processo intuitivo ouvindo a luz do coração renascereis na força do sagrado manifestareis o sentido da igualdade na chama que liberta reencontrareis o bálsamo que sustenta a vossa vida e na força do vosso propósito estareis aptos a servir as energias que reconhecem todos os seres como unus através do poder máximo que atrai o potencial da igualdade em ação igualdade porque todos os filhos são iguais perante Deus pai e mãe porém a determinação do discernimento e a força da percepção de como a vida opera em vós é o que muda o paradigma humano sustentado pelas energias e pela força da irradiação de vosso livre-arbítrio a falta de respeito deve ser curada rapidamente falta de respeito com todos os seres em todas as dimensões falta de respeito convosco mesmo como raça humana e deverei sempre nos relembrar que o ego humano apesar de acreditar não tem poder de domínio de dominar outro ser mais cedo ou mais tarde o que impera é a lei universal é a lei de Deus é o poder da divindade é o potencial dos arquitetos do arquiteto dos universos são as leis universais do sagrado que retornam através do verdadeiro bálsamo que atrai todo o poder do amor incondicional na chama que faz com que todos os reinos se congracem no caminho da iluminação individual e da iluminação planetária hoje no plano tridimensional vós que vivenciais a vossa realidade na América do Sul ou mesmo na América do Norte no continente da Europa na Ásia ou em outros que possais entender que tens a grande oportunidade através dos meios de comunicação de atingir a vossa própria iluminação através não apenas da palavra mas do silêncio no mergulho constante reencontrareis o bálsamo que nos coloca em sintonia com a perfeição a chama que é a energia que enaltece o compromisso de alma a força que vivifica o vosso corpo tridimensional para que possais se lembrar que vossos corpos são templos vivos e que vossas mentes são apenas o mecanismo da vossa alma para que possais fazer melhores escolhas a cada dia quando a percepção humana entender que as escolhas devem vir do coração e não mais da mente então a humanidade não estará passando por essa violência e não estará cada vez mais deparando com as energias que trazem o poder das irradiações no limite da dor no sofrimento humano e na energia da terra pois essas são as criações da aberração do ego humano que um dia se separou da consciência crística e que hoje atinge a verdade da irradiação racional que na realidade é irracional pois a força que aflige aquela que impõe medo aquela que limita não pode ter força e poder e não vem do caminho da luz não é a energia da dignidade tudo aquilo que escraviza tudo aquilo que renuncia aos preceitos da liberdade está distante do processo da evolução a boa nova é que a partir do festival de Mesaque de 2018 a dispensação crística escolhida por todos os grandes avatares e bundas e pela consciência deste novo ciclo através de Cristo Maitreya é que será feita uma grande dispensação sobre crítica sobre todo inconsciente coletivo da humanidade por 38 dias a partir do Mesaque de 2018 para que todos os seres despertem para a paz para que todos os seres despertem para a consciência que o verdadeiro cérebro está no coração e não mais na mente para que todos atuem através do processo intuitivo e da força da benevolência não no sentido de vós sentidos com paixão e a força da vossa própria energia interiorizada através daquilo que chamais sentir pena por uma situação ou por um ser humano essa é a irradiação do ego personalidade deveréis entender que neste momento neste novo ciclo a compaixão é o que faz mais sentido compaixão simboliza estar no lugar do outro se perceber e sentir o que o outro sente quando passa pelos bloqueios e pelo complexo de inferioridade pelos limites e pela dor que um dia foram criados por eles mesmos pois nenhum ser humano está aqui na Terra encarnada subjugado pelas vontades de outrem todos criam suas próprias realidades de acordo com as precipitações e escolhas de outras vidas desta vida e principalmente da mente que projeta novas realidades a cada instante sagrado então diante deste propósito que possais renunciar às ilusões do mundo da matéria que possais ancorar as forças da perfeição verdadeira que possais sentir o sentido do caminho uno a força do verdadeiro discernimento na luz do vosso silêncio a todos aqueles que ouviram o chamado e durante cem dias silenciaram ao meio-dia em prol do poder e da conexão que possais entender que a força divina atua em todos os reinos adormecidos que redespertam serviços como pilares para ancorar a vossa própria evolução e também a evolução da raça humana serviços como pilares para ancorar essa nova perspectiva de sabedoria e a luz de discernimento que mais uma vez irmana todas as forças através através da chama da fé que renuncia a todas as ilusões e que busca a verdade absoluta e nome da sabedoria e do poder que traz a consciência efetiva em ação consciência efetiva é a força do vosso propósito luz do poder que renasce energia que reconhece o poder do vosso livre-arbítrio sintonia que celebra a vida energia que não elabora na frequência do ego personalidade mas que simplesmente e naturalmente é sois seres de luz em corpos tridimensionais que possais apenas e totalmente ser aquilo que vós sois que possais reconhecer o caminho da vossa humildade o caminho do vosso renascimento o caminho da vossa precipitação e ali manifestareis o sentido maior da vossa devoção em servir a energia que flameja a irradiação maior do vosso propósito e ali reencontrareis o bálsamo da vossa verdade absoluta em nome da vossa maestria individual e da vossa maestria planetária então que possais preparar para a luz do festival de Mesaque de 2018 para que todos os seres sejam agraciados e abençoados sendo inventados da luz do livre arbítrio e abraçareis todas as grandes oportunidades que possais elevar vossas mentes ao poder supremo de Deus pai e mãe neste momento que possais entender que a consciência crítica deve ser constante que possais entender que o discernimento perpetua a consciência da sabedoria e a luz do vosso propósito é a energia que reconhece todos os reinos para que possais assim proferir palavras sábias mas principalmente agir de acordo com elas a humanidade hoje se distanciou da própria verdade pois prefere apenas falar e não mais agir é muito mais importante o silêncio e o mergulho no profundo onde reencontrareis alunos da vossa sabedoria para que possais estares diante do vosso santo sacrário reconhecendo as grandes oportunidades vindou-os através da fé para que possais então iluminar e atingir a verdadeira consciência da unificação é momento de paz é momento de congraçamento é momento de iluminação a humanidade causou vários caminhos para que pudesse hoje chegar neste ponto de evoluir de atingir a força da própria maestria de conceber a irradiação do eterno agora de manifestar através da divindade a luz da percepção verdadeira de reencontrar o propósito da fé através da verdadeira luz da harmonia interna então que possais abraçar este momento cada vez mais consciente da determinação e do propósito da vossa verdade absoluta em nome da vossa perfeição de hoje até o próximo final de semana de 28, 29 e 30 de abril de 2018 onde a luz de VESAC deverá ancorar as forças de perfeição amor e equilíbrio que possais sustentar o chamamento da chama azul dourada e juntos atuaremos de acordo com o governo oculto no mundo em todos os dirigentes governamentais de vossa bem-amada mãe terra não no sentido de interferir no livre-arbítrio mas ancorando as bênçãos para que sejam iluminados e que estejam diante do poder da sabedoria que estejam diante do propósito do discernimento que estejam diante do caminho da unidade que estejam diante do caminho da própria fé e que a força do poder supremo de Deus fale a cada um desses líderes para que eles compreendam que apenas ocupam uma posição para que possam servir servir uns aos outros como raça humana em todos os países para que a humanidade comungue apenas um preceito o preceito do respeito mútuo e manifeste através da fé a coerência a solidariedade a fraternidade e a energia máxima da devoção em servir ao poder supremo de Deus Pai e Mãe não é momento de prestar contas a Deus Pai mas todos os dias tens a grande oportunidade de vivenciar nossos acordos feitos nos planos de luz então que possais entender que a suavidade e a leveza de nossas vidas são justamente o resplandecer da vossa alegria e da vossa humildade do amor e da determinação do caminho a força que discutir nesse novo momento e a energia que determina esse novo tempo para que todos possam assim estarem cada vez mais próximos da luz da solidariedade e se confraternizar na irradiação da divindade em ação a união de vossos esforços pertence às irradiações adormecidas que redispertam a luz do poder atua em cada ser relembrando-vos que todos os seres da grande verdade branca universal bem como todos os seres que venceram o mundo da matéria tem o poder de atuar sobre o inconsciente coletivo da humanidade tem o poder de trazer bênçãos intervenções graças e milagres mas o livre-arbítrio humano é o fator determinante aonde deverês aceitar ou não essas bênçãos todos os dias aquele que precipita ou seja aquele que magnetize sabe atrair e manifestar o milagre em total força de compaixão e devoção é o ser mais consciente e aberto a energia que ilumina é a força que traz mais sabedoria na força da verdade é a energia que reconhece todo o propósito divino através da própria fé que possais mais uma vez você lembrar que o livre-arbítrio humano sempre está em primeiro lugar e que o bálsamo divino é a força do alento retornando ao prana ao éter nada tudo 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 não existe nada para Deus pai e mãe existe apenas a cocriação existe apenas a força da luz existe apenas a magnetização de nossos esforços para atingir o caminho da unidade a força determina a irradiação que vivifica nossas moléculas células e átomos para que assim possais reacender o fogo da nossa própria energia de manifestação purificação perdão amor compassivo e liberdade o potencial da misericórdia onde compreendeis os problemas e sofrimentos alheios e através da vossa luz tens o poder de orar para que esses seres despertem que possais compreender como raça humana que nem sempre o diálogo é a melhor solução a melhor solução é a verdade porém quando ela não é possível que possais orar pois a oração é o caminho a energia da precipitação com a força da luz vez que através de várias eras através de muitas outras gerações do passado a humanidade sempre sustentou a parte devocional pois todos os seres são partículas críticas de luz num corpo tridimensional e a parte da vossa espiritualidade deve ser desenvolvida e deve estar cada vez mais próxima da irradiação do caminho para que a unidade do espírito possais reafirmar o vosso propósito a vossa conexão com a alma determinar o caminho único da vossa mudança e libertar-vos de tudo que não mais condiz com as irradiações da iluminação individual e da iluminação planetária que possais atingir o caminho da unidade que possais servir a força que preserva a consciência que possais determinar o caminho da unidade da vida convosco estaremos na celebração do Rezac de 2018 ancorando a precipitação dos tronos de Deus a precipitação da luz a precipitação de Satya Yuga a irradiação da era da luz no reconhecimento da vossa força crística na energia que traz o verdadeiro poder na sintonia que se rende perante o poder supremo da iluminação na força que fomenta a irradiação do amor incondicional na luz que determina este novo santo sacrário para que todos os seres obedientes com a força que predispõe a luz da alma possam reconhecer o tratado eletromagnético deste novo tempo através de todos os grandes caminhos que iluminam e trazem a verdadeira chama do coração em ação então magnetizareis ou seja estareis aptos a atrair vossa nova verdade e vossa nova realidade estareis distante das ilusões que pregam a violência e as guerras as energias que trazem o sofrimento humano e as forças do limite que voçais cada vez mais próximos da luz da vossa verdade ancorar o poder manifestar a magnitude acender a vossa luz reencontrar o caminho manifestar o respeito mútuo atingir a chama da fé renascer através do espírito manifestar a luz da verdade que equaciona o processo intuitivo na energia determinante novo propósito através do amor incondicional juntos oremos a grande invocação em prol de todos os dirigentes governamentais que vão assumir o vosso país o Brasil o mês novo mineiro em 2019 e a todos os líderes governamentais que hoje sustentam a luz em vossa bem amada mãe terra do ponto de luz da mente de Deus que clua a luz das mentes dos homens e que a luz desta terra do ponto de amor no coração de Deus que clua o amor nos corações dos homens que Cristo retorna na terra no centro onde a vontade de Deus é conhecida propósito via as pequenas vontades dos homens propósito que os mestres conhecem e servem no centro a que chamamos a raça dos homens se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal a luz o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra hoje e por toda a eternidade amém 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 que na luz maior do poder supremo possais descender a força maior do amor incondicional a consciência da sabedoria a luz do discernimento discernimento saber escolher vossas intenções vossa própria atitude concisa é responsabilidade de todo ser humano encarnado assumir total força e controle perante o próprio corpo perante a energia que carrega e sustenta perante as escolhas individualizadas na luz do eterno agora sois responsáveis por vossos corpos por vossas emoções por vossas escolhas por vossas vidas de nada adianta reclamar ou estades na personificação da vítima da irradiação do ego da personalidade é momento de recriar maus paradigmas é momento de vislumbrar a integridade e o caráter o respeito aos valores humanos e as energias devocionais os líderes governamentais que assumirão o Brasil bem como a vossa bem amada mãe terra são aqueles centrados nas energias do respeito mútuo energias de um novo ciclo força que predomina através da luz da redenção entrega a consciência da unidade que neste momento prioriza a verdadeira consciência de luz e paz a verdadeira força do exemplo divino onde a força do amor incondicional impera e onde a luz do perdão é a força e a alavanca mestre para esse novo tempo sustentado na sintonia da igualdade no respeito mútuo e na força da transmutação através do governo oculto do mundo tendes a vossa disposição o vosso bem amado mestre Amória mentor do primeiro raio o raio azul da fé e do poder da vontade divina luz que ancora a força da liberdade e da disciplina chama do silêncio que determina este novo ciclo luz do poder do livre-arbítrio que ancora o sentido maior do respeito mútuo através da liderança em todas as esferas de vossa bem amada mãe terra que possais entender que o verdadeiro líder não é aquele que está a serviço do ego mas sim aquele que está a serviço da própria alma aquele que reconhece e serve a Deus a cada instante aquele que é o exemplo vivo da divindade através da luz do propósito na sabedoria daquilo que sois reconhecereis que todas as energias renascem e todas as forças são fortalecidas pelas irradiações do vosso coração para que ali possais perpetuar a vossa existência para que ali possais fortalecer o vosso caminho para que ali possais renunciar às ilusões e assim manifestar a vossa vontade de acordo com a vossa decisão em ser feliz em ser abundante em ser saudável em servir o vosso Deus interno em ação a presença e o som traz a divindade à tona a luz do vosso poder é a sintonia que reconhece o caminho a unidade do espírito é a força da bem-aventurança o chamamento da transformação é a irradiação que ancora todo o poder da igualdade para que juntos possais perceber as grandes oportunidades vindouras e assim manifestar o sentido maior que revela o milagre e a graça a cada alvorecer visualizeis em vossos corações a sagrada chama prima na força no poder da bênção do Pai, Filho e Espírito Santo em vós as três chamas azul, dourada e rosa pulsam e vibram em total sintonia com os batimentos cardíacos de vossa bem-amada Mãe Terra para que na harmonia possais reencontrar o vosso poder para que na conexão com o vosso centro ser crítico possais servir e para que na luz da vossa própria energia na esfera do vosso propósito de alma possais reconhecer todas as grandes bênçãos como a vossa iluminação individual e a iluminação planetária com vós estaremos no final de semana de Vesac para que se cumpra em vós o tratado maior do poder que ilumina a energia que flameja o amor incondicional os 38 dias seguintes ao Vesac trarão à tona luz perfeição e amor incondicional até lá que possais sustentar a força azul, cobalto e dourada em todas as vossas atividades e vossos pensamentos para que possais ser reflexos da grade cristalina de Deus Pai e Mãe para que através da luz e todas as grandes formas geométricas sagradas dos universos em expansão possais estar sempre vibrando nas irradiações mais elevadas atingindo o patamar da consciência da divindade manifestando a luz e a paz renascendo através da vossa verdade empírica no caminho único da transmutação de tudo o que não mais condiz com este novo ciclo de satyayuga na era da luz Arunachala Malchasta e todos os vórtex de poder de vossa bem amada Mãe Terra trazem à tona a personificação em corpo tridimensional do verdadeiro manto sagrado da cristificação o Cristo vivo que renasce através de Lord Maitreya personificados em montanhas energias fortes que sustentam sim a simbologia da vida energias maiores que trazem a própria vossa tona para que todos possam se espelhar e assim trazerem à tona a energia da perfeição luz da perfeição de Deus que transcende a compreensão humana que muda a cada instante de acordo com o passar das nuvens de acordo com o vento de acordo com o poder dos elementos da natureza a humanidade precisa retornar ao sagrado no encontro com a força mais divina e no mergulho da força maior que traz a profundidade em conexão com o fogo terra água e éter como no início da nossa preleção abordamos a energia do poder do éter que possai sempre estar desconscientes de quanto respirais e como respirais vossa inspiração traz a força da chispa divina do Espírito Santo ao vosso novo alento para que possais personificar e magnetizar e manifestar a vossa nova realidade que possais então decidir nossas novas escolhas novas escolhas o título para a nossa preleção de hoje não sou eu ou o plano espiritual que imporemos em vós nossas novas realidades mas sou isso vós mesmos assumindo a personificação da vossa consciência através da nossa sabedoria e através da energia que flameja a energia da força da presença eu sou que deverá se fazer novas escolhas como seres humanos a nível individual e planetário assim impondo as irradiações máximas da sublimidade do poder supremo da leveza da alegria e do amor incondicional a chama crítica do amor de Deus pai e mãe que nos fala através das forças da mãe e natureza e a chama de fogo do terra guarieta que renascem e sustentam através da saúde novamente renovada e do equilíbrio do corpo humano corpo físico mental e emocional pois hoje a raça humana está perdida nos próprios devaneios mentais e se distancia muito desta força e deste elo interno com o poder da própria alma que todos os reinos renaçam e que através da força da paz possais reconhecer o caminho da unidade na energia maior da perfeição agradecemos vossas responsabilidades vossas tarefas vossas sintonias e a determinação em servir os planos de luz que possais continuar vossas preliminações na grande jornada da mãe terra que possais sustentar o vosso novalento através do vosso poder que possais reunir vossos discorso na fé que possais engrandecer a energia da vossa própria vida através do fortalecimento do vínculo da alma onde juntos professareis a verdade onde juntos como humanidade reescrevereis a nova história onde todos os seres nos reinos mineral, vegetal, animal e ominal determinam o sentido da igualdade e do respeito mútuo onde não existe mais julgamento onde a energia da comparação e da competição não servem nos propósitos divinos mas onde todos se respeitam mutualmente onde todos engrandecem e fortalecem seus dons e talentos onde todos compartilham as irradiações dos dons de Deus para que possais cada vez mais agregar expandir e conscientizar este novo ciclo onde todos são devotos da luz onde todos são irradiações que refletem o poder da luz onde todos afinal assumem e reconhecem que são a própria luz de Deus Pai e Mãe em ação até então que não deverá demorar muito pois a humanidade hoje caminha apressada buscando por respostas as respostas estão em vossa alma e não em vossa mente as respostas estão no vosso silêncio e no compartilhar com a luz da natureza e estades diante da vossa vida na percepção do vosso novo momento na irradiação que ilumina e na força que potencializa no sentido da igualdade determina e na força que eterniza na irradiação deste novo tempo de mudanças e manifestações que possais assumir responsabilidade perante vossas novas escolhas que possais redirecionar vossos caminhos no poder do vosso intermédio que possais escolher agir na luz do vosso poder que possais determinar o caminho da unidade através do poder incrístico da iluminação poder ilimitado que jaz em vosso coração e em vossa mente e que agora renasce para que a humanidade como um todo reconheça o poder da própria luz que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento em nome do poder abenço de todos os seres ativando as chácaras das mãos para que possais abençoar e curar e ser catalisadores do amor incondicional em ação que possais colocar a vossa mão de dentro dos vossos corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita em nome do poder abenço de todos os seres aqui presentes todos os tronos de Deus na irradiação da grande dióxia angélica no poder abenço conferido na sintonia de vossos amado mestre sangerlei na irradiação de arcanjo de miguel e todos os seres de luz consagramos a vossa graça chama priga em vossos corações para que a luz da divindade ature para que possais entender a força e a energia que tentes no vosso prana na vossa inspiração e na vossa expiração o momento é de mergulho constante no silêncio para que possais protagonizar neste novo tempo de mudanças a verdadeira manifestação da era da luz satyayuga que traz a igualdade a fraternidade e a liberdade mental atona a verdadeira liberdade e a liberdade mental onde o corpo mental é livre para projetar e visualizar somente edificações positivas e não mais devaneios do ego personalidade o futuro não existe que possais aproveitar o eterno agora manifestando a luz concebendo a luz respirando melhor inspirando melhor atingindo a força da igualdade visualizeis a vossa frente uma grande esfera viva de luz espiral na força maior uma esfera que dentro tem uma grande espiral de luz azul cobalto e dourada e que possais inspirar esta verdade atingindo o poder do absoluto manifestareis o vosso poder a chama azul cobalto traz o poder da decisão o poder da mudança o poder da transformação que possais de se alívio e ser heraldos deste novo ciclo manifestações sublimes da devoção eterna pilares sustentam o exemplo da força divina a cada um crescer agradecemos por todos os trabalhos da fraternidade Pax Universal ao longo destes 33 anos em registro no vosso plano tridimensional 37 anos no plano espiritual servindo na matéria do vosso planeta da terra espírito galha e todos os seres do elementais da natureza brindam convosco celebrando a conclamação da energia da unidade e despertam todos os seres para que possam ouvir a canção do amor inconstitucional que a liberdade impere a liberdade mental que a humildade seja relembrada que a integridade faça parte do novo contexto histórico da humanidade e aqueles que se espelham na verdade absoluta de Deus não importa o caminho ou filosofia que trilhem junto ao próprio potencial que busca a verdadeira jornada da espiritualidade rumo ao crescimento e à evolução que todos estejam cada vez mais e sejam responsáveis pelo saber em que todos são iguais perante ao poder supremo de Deus Pai e Mãe e que na igualdade é a única forma que estareis cada vez mais aptos a servir e refletindo a curiosidade máxima do poder atingindo o potencial da vossa fé e iluminando todos os princípios através do Altíssimo para que todos se elevem e comunguem as irradiações do verdadeiro renascimento deste novo ciclo em ação agradecemos e que possais servir a vossa luz gratidão a este canal de luz e a todos os seres que compõem a vossa própria egrégora através do templo de luz da fraternidade Pax Universal iniciamos um novo ciclo através da força da grande hoste angélica na celebração a força que se edifica e ancora o poder através de todas as egrégoras do inconsciente coletivo atingindo na luz da Mãe Natureza a força de Helios e Vesta Virgui Pelé Aras e Thorne do Lunara para que na celebração a todos os anjos arcanjos querabins serafins e herorrins a humanidade termina o poder da cocriação todos os seres emanados manifestem a energia da entrega entrega ao poder do amor entrega ao poder da voz verdadeira entrega ao poder da alma entrega ao poder do coração que possais reconhecer o fortalecimento do vosso propósito divino através da pureza e da sublimidade do amor incondicional agradecemos eu sou metabroma em vós amados filhos visualizeis note a nossa cabeça uma grande nota que se expande e move a naturalidade a partir da sétima esfera de luz todos os reinos busquem o poder e sejam a expressão da benevolência que na sintonia do amor possais sustentar a paz que na força da vitória possais reencontrar o propósito da bem-aventurança que na chama da vossa própria luz possais reconhecer todas as grandes graças onde todos os seres deverão ouvir uns aos outros sintonizados na frequência da própria alma visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade transpassado do poder da chama violeta para que todos despertem e se perdoem para que todos sintam a força maior de Deus pai e mãe e reviverem a verdadeira irradiação que mais uma vez precipita o poder da paz que neste momento hermana todos os seres a servirem as irradiações que determinam este novo ciclo através do amor incondicional juntos oremos a grande invocação em prol de todo o inconsciente coletivo da humanidade no ponto de luz na mente de Deus flua a luz nas mentes dos homens e que a luz desta terra no ponto de amor no coração de Deus flua o amor nas corações dos homens que Cristo retorne à terra do centro onde a vontade de Deus é conhecida que o propósito guie as pequenas vontades dos homens propósito que os mestres conhecem do centro do centro que chamamos a raça dos homens se realiza o plano de amor e de luz e fecha a porta onde se encontra o mal que a luz o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra hoje por toda a eternidade amém visualizeis todo inconsciente coletivo todos os dirigentes fundamentais lhes transpassados no poder dos sete raios azul, buraco, rosa, branco, verde rubi e violeta para que todos expandam a consciência e unifiquem-se através do propósito divino na luz da força maior da perfeição juntos cantemos o Gayatri Mantra Om Urgur Vassuah Tassabitur Vareya Vagode Vassadimami Diyo Yonatra Choraya Om Urgur Vassuah Tassabitur Vareya Vagode Vassadimami Diyo Yonatra Choraya Om Urgur Vassuah Tassabitur Vareya Vagode Vassadimami Diyo Yonatra Choraya Om Urgur Vassuah Diyo Yonatra Choraya Tassabitur Vareya Vagode Vassadimami Diyo Yonatra Choraya Vagode Vassadimami Diyo Yonatra Choraya Om Que na cintura das notificações possais reabtingir a energia da maestria através do amor incondicional. Amados filhos, agradecemos mais uma vez vossas valizadas através do vosso poder, possais estar cada vez mais próximos da energia do amor incondicional. Amor e Luz, eu sou o São José Luz. O Geo Ero O Geo O Geo Ero O Geo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto